Alô, boninha! Minha espanhola, minha caravagem, meu espelho! Alô, bateria! Alô, matéria! É, dá pra também aqui, mas um pouquinho que é mais doido. Chegou a hora! Hoje o salteiro vai cantar! É vindo o salteiro cantar! Toda a comunidade! Dá volume, dá volume aqui, ó! Já fazemos de você, salgueiro! É isso aí! Então vamos cantar! Vamos cantar! E cantar sem parar! Vamos cantar! Fugou a salgueiro! Lá vem salgueiro A voz do barra da herança Da igualdade ainda é Como a criança Da sua louça Seu Pra entender Como o mundo De esperança Esperança Para os filhos De Deus Vocês querem cessar Pudindo Música Rou-de-ou! 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 Vamos cantar! Na academia Eu tenho lá V stabiliza Como a vida Deve Você não passou com a fé Que faz de cada mulher Ai, ai, ai Nosso doa É que eu devia ser sua Ai, ai, ai Nosso do céu Você não passou com a fé Que faz de cada mulher Ai, ai, oh Agora, Salgueiro! Eu não quero ter ninguém parado! Isso aqui é Salgueiro! Tem que respeitar! Amor, Salgueiro! É o Monsalgueiro! Amor, Salgueiro! Agora! Vira, Monsalgueiro! Vem! 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 Vem comigo! Vambora tu! Vambora tu! Chega nação, Salgueiro! Agora! Eu não vou! Eu não arrasto os alentos! Estou te salgando! Amor, Salgueiro! Eu não quero ter ninguém parado! Eu não quero ter ninguém parado! Eu não quero ter ninguém parado! Eu não, eu não quero ter ninguém parado! É o Monsalgueiro! Eu não vou ter ninguém parado! Eu não quero ter ninguém parado! Música E não usa a criação, é de dar uma vida, que é a primeira, mas é tarde, tremeada nesse chão, E uma noite já falou, mas até em toda noite, que o mundo desatou, E agora na paz, meu irmão, a tua vitória, presente a te virar, Outro da história, e tudo o que querá, que vai desolhar, Outro da história, e agora na paz, meu irmão, a tua vitória, presente a te virar, E agora na paz, meu irmão, a tua vitória, que é a primeira, mas é tarde, que vai desolhar, Outro da história, e agora na paz, meu irmão, a tua vitória, presente a te virar, E agora na paz, meu irmão, a tua vitória, que vai desolhar, e agora na paz, meu irmão, a tua vitória, E agora na paz, meu irmão, a tua vitória, que vai desolhar, e agora na paz, meu irmão, a tua vitória, Música 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 Música